Novisou? Caraca, como assim, véi? E fala aí, aqui é o Agui e hoje bora ver como você ter a skin do Novisou no Among Us Então se ligue só, hoje eu vou ensinar pra vocês como você ter a skin do Novisou aqui no Among Us Lembrando, essa versão aí é pra Android Pra tu que não sabe quem é o Novisou, aqui no canal tem eu falando sobre a creeper pasta dele Tem vários vídeos, várias animações do Novisou Então se tu não viu, dá uma olhada aí, beleza? Algum de vocês falou, se usar essa skin, o cara tem mais chance de ser impostor Será que é isso mesmo? Porque assim, a gente sabe que o Novisou, ele é como se fosse um deus impostor, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, vou tá colocando essa skin aí E eu quero que vocês coloquem também E comenta aí embaixo se vocês foram impostor ou não, beleza? De primeira, tem que ser de primeira Vocês entrar no jogo, quando entrar no jogo vai mostrar se é impostor ou não, certo? Então bora fazer esse teste aí, vocês comentam Então vocês vão colocar esse mod aí no seu celular E comenta aí se vocês foram Novisou Se não foi de primeira, comenta aí se foi de segunda ou de terceira E também comenta quantos impostor que tinha, certo? Tipo assim, vocês vão entrar na sala, aí vai ter um impostor Vocês falam, ó, fui impostor de primeira com um impostor, certo? Então bora lá ver essa skin Então se ligue só, entrei aqui nesse Among Us aqui, ó Aqui é o seguinte, bora aqui no online, bora colocar o nome aqui, certo? Essa versão aqui, quando tu for aqui, ó Tu vai ter que selecionar todos os mapas aqui e atualizar, certo? Essa versão aqui não é a mesma que tá lá na Play Store, certo? Então vou criar aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui a skin do Novisou, véi Essa skin tá muito, mas muito top Olha lá, o nome Zozão E aí, o que vocês acham? Comenta se vocês já conhecem o Novisou e onde vocês conheceu, certo? E como eu falei, se vocês não conhecem o canal Tem algumas animações e também a Creeper Pass do Novisou, certo? Então, bora entrar numa partida aqui, véi E bora jogar com esse Novisou aí, beleza? Se vocês só entrar aqui e vocês não achar salas aqui Nesse servidor, vocês vêm aqui e muda, beleza? Então bora procurar aqui E bora nessa daqui, véi E aí, que sala que é essa? Caraca, todo mundo Novisou, véi Topzera, hein? Só bora E nessa versão aqui, você também pode digitar sem conta, véi Vou botar aqui, salve pra geral Novisou? Caraca, como assim, véi? Só bora, Novisouzão Véi, como eu falei pra vocês, essa é uma versão que não tá na Play Store, certo? Então, tá com essas tajas aqui, ó Beleza? Depois eu vou ver se eu trago aí um aplicativo modificado sem essa taja aí, beleza? Bora passar a vala nesse cara aqui E aí, moral Tu é? Caraca, não era pra eu ter... Vixe, véi! Véi, como assim, véi? Preto Vou botar aqui, preto Preto Caraca, véi Eu apertei pra... Pra aí Não foi não, véi Preto Matou na Merde Bay E reportou Bora lá, reportou Caraca, será? Eu deixei ele com branco e achei o cor Mentira Caraca, véi Será, véi? Oxe, é preto, véi Preto Vai, azul no preto E aí? Caraca, como assim, véi? Ó Caraca, o cara voltou em mim por causa da sobrancelha, véi Como assim, véi? Aí não, véi Mas se você gostou do vídeo, larga o like, compartilha Comenta o que vocês acharam Comenta O próximo mod que vocês querem É nóis E fui, valeu